O Cais da Chácara do Governador recebe quase 250 pacientes por dia, um dos mais movimentados da capital. Neste mês de férias, o movimento está mais tranquilo. Foi bem atendido. Demorou muito? Hoje foi tranquilo? Hoje foi tranquilo. Aqui agora está até vazio, mas sempre está muito cheio. Então se demora é porque tem muita gente. Outro fator que ajudou a diminuir o tempo de espera dos pacientes foi a contratação de mais médicos no fim do ano passado. Hoje a gente está com um quadro quase completo, está faltando pouquíssimo para ficar o ideal, que seriam três médicos durante o dia e três no noturno. Há duas semanas, a Prefeitura reabriu o credenciamento de novos médicos. A intenção é preencher quase 100 vagas em urgência, ambulatório e estratégia da família de 15 unidades de saúde da capital. 77 médicos já estão inscritos e em breve começam a trabalhar. Esses médicos estarão assinando o contrato nos próximos dias. Alguns já assinaram, já estão lotados nas nossas unidades. E eu creio que em torno de mais uns 30 médicos nós vamos alcançar esse objetivo e está melhorando ainda mais o atendimento à população. Por recomendação do Tribunal de Contas do município, o credenciamento de médicos vai permanecer aberto e sempre que houver necessidade pode servir para a contratação de mais profissionais. Os contratos têm duração de um ano e podem ser renovados. Os salários variam de 7 mil a 14 mil reais de acordo com a carga horária do profissional. O Sindicato dos Médicos acredita que o credenciamento em aberto pode ajudar a amenizar a falta de profissionais. Mas ainda cobra a realização de concurso público para resolver o problema de vez. Nós somos de consenso que o melhor tipo de contratação que a Prefeitura pode fazer para os colegas médicos é via concurso público. Como não tem o concurso, está prometido já há algum tempo e esse concurso não está saindo, e a Prefeitura precisa dos profissionais trabalhando, um paliativo é esse contrato precário de credenciamento.